E o ministro da Saúde reforçou esse pedido para a população ajudar a evitar a proliferação do mosquito da dengue em entrevista ao programa de Rádio A Voz do Brasil. É importante ter as famílias como aliadas do combate à dengue, justamente porque os reservatórios dos ovos do mosquito, eles se encontram nas casas, não é? Então tem que ter um empenho não só das autoridades sanitárias, mas também das famílias. Sempre é oportuno que se faça um reforço em relação ao combate à dengue.